Vem Hoje ele Vai ficar No momento deve estar feliz E achando que ganhou Não perdi nada Acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo E você é a única opção E agora será que aguenta A barra sozinha Se sabia de tudo Se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus a mão lá fora E ele não saiu chorando Essa competição Por amor só sabia pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse Favor E ei Fiel Eu quero ver você Morar no motel Estou te expulsando Do meu coração Assumo as consequências Dessa traição E ei E ei E ei Infiel Agora ela vai fazer O meu papel Daqui um tempo Você vai se acostumar E aí vai ser a ela Quem vai enganar Você não vai mudar Você não vai mudar